Jesus Cristo Superstar foi a grande interpretação do meu querido Gonçalo Salgueiro aqui no Teatro Politeana. Ele superou-se a si próprio no espetáculo, foi um enorme êxito, mais dois anos em cena no Porto, estreou no Porto com uma grande polémica e depois aqui em Lisboa e no Algarve foi um êxito extraordinário e ele fazia a figura do Superstar, do Cristo, de uma forma absolutamente magistral. Era emocionante vê-lo cantar no Monte das Oliveiras ou as canções extraordinárias desse grande musical que eu tive o prazer de fazer com o meu querido Gonçalo Salgueiro. E depois Lucasinho Estoril e tantas outras, ele foi o Variações, ele foi o protagonista do Fado, o Histório de um Povo. Gonçalo Salgueiro é uma das melhores vozes do Fado português, mas não só, ele canta o rock, ele canta todas as canções porque tem uma voz que é um dom de Deus. Gonçalo, continua, por favor, a tua brilhante carreira.